As multas são as consequências financeiras das infrações de trânsito, ou seja, a penalidade aplicada a que infringe o Código de Trânsito Brasileiro, também conhecido como CTB, somadas aos pontos anotados na Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH. Ela serve então para evitar essa repetição de comportamentos prejudiciais ao trânsito, garantindo a segurança de todos. O CTB prevê o direito do motorista a recorrer de uma multa de trânsito que ele considere injusta. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, te ensinar a recorrer então a uma infração de trânsito. O recurso de multas é uma oportunidade para o motorista se defender da autuação de infração indevida pelo Departamento Estadual de Trânsito ou qualquer outra autoridade de trânsito. Ela serve para você se livrar da obrigação de pagar valores e também da anotação de pontuação na sua CNH. Dependendo da quantidade de pontos, você pode perder o documento. Isso pode ser feito em duas vias, judicial e administrativa. Pela via judicial, é preciso contratar um advogado especializado no assunto para dar entrada e fazer acompanhamento de todas as etapas do processo. Isso nem sempre é vantajoso do ponto de vista financeiro, visto que o custo desse processo pode superar o valor da própria multa. Por outro lado, pelo meio da via administrativa, o próprio motorista interpõe o recurso às autoridades de trânsito e é ele que realiza todas as etapas do processo sem necessidade de ter um defensor contratado. É possível também recorrer à multa em ambas as vias simultaneamente. Seja qual for o caso, após o recebimento da notificação de multa, é possível contestar a penalidade em duas situações. A primeira delas é a existência de erro formal, aquele que pode ocorrer durante a atuação ou processamento do auto de infração. O que inclui erros de digitação, local da infração inexistente, modelo do veículo diferente, entre várias outras situações do tipo. Também a gente tem ali a existência de erro de mérito, que nesse caso está relacionado ao entendimento sobre a existência da infração. Ou seja, a contestação de que o fato ocorrido não constitui, de fato, uma infração. Quando chega a notificação da autuação, existem duas possibilidades para você anular a multa. A primeira delas é você convertê-la em advertência por escrito, no caso de infrações leves e médias. Nesse caso, você vai entrar com a defesa prévia, que é a primeira possibilidade de contestação de multa e deve ser endereçada à autoridade de trânsito, responsável pela autuação de trânsito. O prazo para você entrar com recurso é de 30 dias após a expedição da infração, o que incide, então, também com a data de vencimento da própria multa. Agora, sem demora, vamos, então, ao passo a passo para o recurso de multa de trânsito. No processo administrativo, o motorista pode recorrer da multa pela internet de maneira muito simplificada, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. O primeiro passo vai ser elaborar a sua defesa. O DENIT disponibiliza um formulário de defesa de autuação, a defesa prévia. Então, você vai preencher com as informações solicitadas. No campo Declarações, relacione aos fatos que sustentem a sua defesa. Você vai imprimir esse formulário, assinar e depois fazer a digitalização dele. E aí, você vai transformar esse documento em um arquivo PDF. Você vai juntar a documentação solicitada no cabeçalho do formulário e também esse documento digitado em formato PDF. E depois, se você juntar tudo isso, você vai enviar os arquivos de formulário pelo portal de multas do DENIT. Caso o site esteja indisponível no momento, o que acontece com bastante recorrência, os documentos e o formulário podem ser enviados em cópia de papel mesmo, via correio, para o seguinte endereço. Setor de Autarquias Norte, Quadra 3, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Coordenação de Multas e Educação para o Trânsito, CEP 70-040-902, Brasília, Distrito Federal. O tempo estimado de resposta ao recurso é de 3 dias úteis para formulários apresentados digitalmente, ou seja, ali pelo portal de multas do DENIT que eu falei para vocês. Já para os formulários encaminhados via correio, a média de tempo, obviamente, vai aumentar, então, ali para 30 dias corridos após a data da postagem. Não se preocupe em desembolsar dinheiro nesse processo, tá? O serviço, nesse caso, é totalmente gratuito. E aí, te ajudei? Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse processo e, claro, vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!